Isso aí galera, aqui é da Líbia, eu sou o Boi, instrutor aqui da Queda Líbia, aqui é o Guernatel Tá amarradão aí, nós vamos despencar, e aí brother, vamos ver se vai ser aprovado aí? Isso aí, faz tempo que você tá esperando esse salto aí? Faz uns anos aí Isso aí, vamos despencar, a galera tá toda treinando, todo mundo vai subir Vamos ver se você vai ser aprovado aí Bora moleque, vamos que vamos Aí você vai lá no painel do avião Sobe lá, cuidado pra não bater na cabeça lá Ah não, acho que assim mal, nunca sofre Vamos nessa então moleque? Vamos que vamos Sobe aí, vem com a amiga, chega aí, dá um tchau aqui pra mim, sobe aí, dá um alô É isso aí moleque, vou solto pra nós, queda livre, vamos embora E aí 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 E aí